E moradias que estão causando baixo impacto no meio ambiente, é claro que estão ganhando cada vez mais adeptos. É a chamada bioconstrução. Em Joinville, no norte, uma família ergueu uma casa toda feita de barro. Além de sustentável, a residência saiu bem mais em conta. A construção começou durante a pandemia, depois de muito estudo sobre como executar o projeto da melhor forma. A família usou barro, pedaços de madeira e alguns materiais reaproveitados de residências demolidas. Foram necessárias poucas ferramentas e algumas delas desenvolvidas aqui mesmo, como esse funil, para colocar o barro nos sacos. Até os filhos participam da construção. Eu ajudei bastante a pegar o barro e trazer para cá, ajudei a peneirar e pilotar o funil. Como a matéria-prima veio da natureza, os custos da obra foram baixos em comparação com uma casa convencional. A família gastou pouco mais de dois mil reais. Outro ponto positivo é o baixo impacto ambiental. Esse barro que está dentro desse saco a gente tirou do morro que estava ali porque ele teve que fazer a estrada. Esse barro ficou aqui, então não teve gasto de combustível fóssil, não teve gasto com o pessoal. E a gente não trouxe de fora muito material, cimento, ferro. Sem contar que se não der certo, pode desmanchar tudo e botar aqui. Ele vai se desfazer e vai voltar para a natureza e não vai ter impacto nenhum. Bruno é engenheiro civil, especialista em bioconstruções. Ele explica que no Brasil esse modelo de edificação ainda é pouco utilizado. Mas em outros países, principalmente na Europa, casas assim são mais comuns. Nem sempre são pequenas e simples. Mesmo na bioconstrução, elas podem ser bem modernas e grandiosas. Se bem planejado, bem executado, essa obra pode sim sair mais em barata que uma obra convencional. Quando a terra é bem usada, também isso traz uma qualidade de vida para a obra. A qualidade do ar é outra, tem uma sensação térmica mais agradável. Então seria uma qualidade de vida para o usuário daquela edificação. A casa de barro já recebeu telhado, desenhos na parede e até um puxadinho foi construído para abrigar o banheiro e a lavanderia. A família ainda tem muito trabalho pela frente até finalizar a obra. Mas tudo tem sido pensado e executado com muito carinho e respeito ao meio ambiente. A questão do esgoto, a gente quer fazer um tratamento também, ou é uma bacia de evapotranspiração, uma zona de raízes, que é uma forma também de, como a gente está num lugar que já é uma área de preservação bem restrita de manancial, a ideia é que a nossa água de esgoto saia completamente limpa depois de um tratamento desse. A показação do esgoto, que é um tratamento desse, que é um tratamento desse. A qualidade do esgoto, que é uma suffisante de aluna, O tipo são as a ação do o que é um tratamento do esgoto. Isso é um tratamento do esgoto, que é um tratamento do esgoto.